TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Ela é incomprável, ela insere totalmente como nas fotos É uma galória, que serve pra se encher a honra Mas sexo daquele jeito que todo homem quer A ensina de Londres A ensina de Londres A ensina de Londres Amor, toda foi essa, amor A ensina de Londres Já nos errou, agora pode cruzar Ela é incomprável, ela insere totalmente como nas fotos Já nos errou, agora pode cruzar Ela é incomprável, ela insere totalmente como nas fotos Ela é incomprável, ela insere totalmente como nas fotos Ela é incomprável, ela insere totalmente como nas fotos